a primeira vez eu acho que o jogo toca live word eu acho que eu nunca fiz gravina dele se eu fiz pai baixa aí o jogo mais um vídeo aqui no canal então a gente tá recolhendo as caixas e vou para casa aqui no jogo vamos para casa minha casinha nova ela é bem pequena vocês podem ver só tem dois cômodos na raditude mas olha o tamanho disso mas olha o tamanho disso por dentro olha o tamanho era para ser só esses dois cômodos ou esses três vai não tem outro cômodo e eu ainda tenho bichinhos então os papagaio os bichos aí meu é isso é tipo eu acho todo mundo tá dormindo aqui no jogo inclusive gente a gente tá daqui a pouco vamos dormir vamos ter que dar um jeito de tirar esses essas coisas daqui né esses bichos é meu boné pronto vai vamos colocar essa comida gente gente que que aí que 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 ok a o caraca mesmo cara uma mesa aqui não banheiro cara o banheiro tá totalmente carregaçado a cama o sofá tá tudo pra luto tá muito sofá meu sofá foi pra longe o puf meu caraca mano tá pelo lado mano tá tudo pra que lado eu sou o sofá mano sofá tudo louco com o vaso sanitário aqui meu o vaso sanitário aqui mano esqueci de colocar o o vaso e deixa gravinha também soporta essa parte o o o o Tchau.